Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. No ano internacional do solo, a Secretaria da Agricultura e Pecuária está elaborando o Programa Estadual de Uso, Manejo e Conservação do Solo e da Água, previsto para ser lançado em outubro. As ações iniciais desenvolvidas pelo programa foram apresentadas nesta terça-feira pelo secretário Hernani Polo durante a 38ª Expo Inter. Acho que é um papel e um programa de Estado e não de governo e a gente deseja que isso possa ser implementado e trabalhado de forma continuada, permanente. Para o futuro, nós termos uma melhor condição, tanto do solo, da água, do meio ambiente e da produção de alimentos, que é sempre um desafio muito grande para toda a humanidade ter alimentos suficientes e necessários para alimentar as pessoas. Na mesma ocasião, a Secretaria, em parceria com a Câmara Setorial do Leite, lançou a primeira edição da revista em quadrinhos Pedrinho e Lis, que apresenta de uma forma divertida a produção leiteira e a fabricação de produtos láteos. Essa revista procura relatar desde o início da produção do leite, todo o processo até chegar no supermercado. Então, é importante essa compreensão, até para que as pessoas tenham a real dimensão e noção do que é e da dificuldade que é produzir alimentos. Não só o leite, toda a atividade de produção de alimentos é muito desafiadora. Então, essa revista busca e visa exatamente demonstrar isso, e além também da importância do leite para o ser humano. Não só o leite, todo 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 o leite, Legenda Adriana Zanotto